Minha avó me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e eu tô vendo, e eu disse que nada, isso é mentira de lindinha, isso é mentira de lindinha, lindinha tá mentindo, mentira uma porra, o avô tá na verdade, ai pai, para, tá acontecendo as coisas mesmo. Queima tudo ontem. Queima fogo, pega. Carinha, carinha não consegue pijar aí o fogo.